Quem é esse que vem saltando sobre os mortes? Quem é esse que vem voando sobre as nuvens? Ele vem Seus olhos são como chama de fogo Seus cabelos brancos como a neve Sua concha está escrito que ele é rei, o rei dos reis Seus olhos são como chama de fogo Seus cabelos brancos como a neve Em sua concha está escrito que ele é rei, o rei dos reis Seus olhos são como chama de fogo Seus cabelos brancos como a neve Em sua concha está escrito que ele é rei, o rei dos reis Seus olhos são como chama de fogo E seus cabelos brancos como a neve Em sua concha E ele é rei, o rei dos reis E é sua, 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 o poderoso das batalhas E era sua, e é 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 sua Rasga o céu e vem, Tua igreja te aguarda Rasga o céu e vem, ó Messias, esperado Rasga o céu e vem, nós cantamos Paranata Rasga o céu e vem, tua igreja te aguarda Rasga o céu e vem, ó Messias, esperado E cantamos Paranata, Paranata Ah, Jesus, Paranata Ó desejado da minha alma, a tua igreja Paranata Ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda Paranata Ó desejado, ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda Te aguarda, ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda Te aguarda, ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda Te aguarda, ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda Maranata, ó desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda E faz a terra tremer com seus céus E faz a terra tremer com seus céus E faz a terra tremer com seus céus E faz a terra quando o céu se desce E faz a terra quando o céu se desce E faz a terra quando o céu se desce E faz a terra quando o céu se desce Pega sua voz ao rei dos reis Pega sua voz ao Senhor dos senhores Peça pra ele rasgar os céus nesta noite Rasga os céus, rasga os céus sobre nós Sobre a nossa cidade, sobre o Brasil Vem eu fugir Pegue a sua voz, igreja Pegue as suas mãos, igreja Bem alto diante do Senhor Pegue o seu clamor a Ele Pegue o seu clamor a Ele Pegue o seu clamor a Ele